Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Vou falar pra você como você se dá com o adolescente, meu Deus do céu Ai meu Deus do céu, tô passando uma fase Apesar que ano passado foi mais difícil do que esse ano, te falar sério Ano passado foi mais difícil do que esse ano, mas mesmo assim tá sendo difícil, sabe? Tá sendo difícil porque não ter o adolescente, não ter o conselho do pai Não ter a convivência com o pai, talvez ele não vê o jeito que o pai Ai não sei gente, eu não sei Às vezes eu me culpo de ter separado do dele, do pai dele Às vezes eu não me culpo, porque eu acho assim, se eu tivesse vindo com o pai dele Eu estaria sozinha hoje lá, cuidando do Ricardo, mesmo de equipe Desde quando o Ricardo nasceu Eu que cuidava do Ricardo, o pai nunca colocou, nunca falou num ar Ele só queria brigar, sei lá, ele só queria bater na criança, dar suco na cabeça É só isso que ele queria fazer Mas ele nunca dava atenção, nunca foi um pai presente, sempre foi um pai ausente Então assim, talvez se eu tivesse com ele estaria pior, não sei O Ricardo teria virado outra coisa, não sei Mas, uma coisa é certa, se eu tivesse com o Wade O Ricardo não estaria comendo tanto açúcar hoje em dia E não estaria comendo tanto açúcar no telefone Porque o Wade não ia deixar E eu não gostava disso Está melhor do jeito que está, não sei Mas, vou te falar, é difícil É muito difícil você lidar com o adolescente sozinho Adolescente que ainda tem a largada do pai, meu Porque ele me faz de gato e cachorro, apesar que ele me respeita muito Mas, é... é difícil É difícil porque ele é rebelde, né Ele é rebelde, está naquela rebeldia Você pede para ele fazer as coisas, meu Vou te falar, nas férias de verão ele passou praticamente Ele ficou um mês de férias, essa férias é a mais prolongada dos todos Porque é o último ano dele, do primário, né Ele vai para o secundário Então, assim, ele passou praticamente a férias inteira No quarto de... no telefone E o que ele fica? Ele fica fazendo tempo, jogando game Ele fica assistindo futebol e fica no line, essas coisas Meu Deus do céu Então, assim, eu conversei com ele sério e falei Não, não quero mais que você fique no telefone Quando eu for sair, você vai sair junto Porque depois a professora me liga e me enche o saco, sabe Onde está o Ricardo? Se a professora me vê sozinha com as crianças e não vê Ele vai me encher o saco, vai me ligar e encher o saco Então, isso que eu falei pra ele Você tem que sair comigo Então, gente, é... é difícil, sabe Ele é obediente, é uma pessoa muito obediente Mas, vocês não sabem Ele é muito bonzinho também, tem coração de ouro Só que... Rebelde, é rebelde, né Eu sou rebelde, todo mundo é rebelde Mas, assim, eu passei por isso também Eu também fui rebelde, eu sei como que é Mas eu não sei o... Eu sei, eu sei porque eu sou mulher Mas eu não sei o que ele sente Porque ele é homem, né E eu, assim, na minha adolescência Eu queria muito ter meu pai e minha mãe por perto, sabe Eu morava com meus tios Eu queria ter minha mãe e meu pai por perto Eu queria ter carinho de mãe e pai Então, assim, o meu irmão é uma pessoa que me... É uma luz, que me fala as coisas Porque ele já tem dois... Um adolescente em casa Então, você já passou por isso Então, assim, quando eu tenho dúvida Eu pego e falo pra ele lá E o que eu faço com isso Aí ele fala assim Ah, talvez ele tá fazendo isso Por causa que você... É... não tem tempo pra ele Você se dedica mais às crianças Então, tenta, né Quando ele estiver estudando Você ir lá no quarto dele Conversar com ele e tudo mais Então, assim, meu irmão me abre os olhos De verdade, sabe Então, assim... É... depois eu comecei a fazer isso É ir lá, né Quando ele tá só no quarto Eu pego e vou lá e converso com ele Às vezes eu pego ele fazendo umas coisas que eu não gosto, né Agora passou essa fase Mas ele sempre chorava Chorava muito E falava Ah, mamãe Eu quero... Eu preciso de alguém pra conversar Eu não tenho ninguém pra conversar Sabe Aquela me doía no coração Me batia muito forte aqui dentro, sabe Falei Vamos fazer o seguinte, então, filho Vamos fazer o seguinte Quando ele tava muito rebelde Ele fez isso, sabe Porque eu falei Vamos fazer o seguinte Todo domingo Quando aquele estiver em casa A gente vai sair pra jantar A gente sai A gente janta Você se zabafa Você conversa e tudo mais Mas sem levar suas armas Então, é... Eu fiz isso por um tempo Melhorou muito ele, sabe Ele melhorou Então, assim Ele tinha com quem contar Tinha com quem conversar, sabe Porque, assim Acho que adolescente A gente tem... Às vezes acontece alguma coisa Que a gente quer conversar com alguém Mas você não tem um melhor amigo Você não tem uma pessoa Que você confia pra conversar Com seu pai e sua mãe Então, assim Foi difícil com o Ricardo, sim Ainda às vezes é difícil, sim Mas eu tento fazer Adaptar no... O que que tá acontecendo com ele, sabe Eu sempre pergunto Eu sempre falo Isso tá errado Você não pode fazer isso Às vezes eu fico nervosa demais Da conta Eu falo brava com ele Aí eu já, sabe Me arrependo Porque... Às vezes ele me deixa cega De raiva, sabe Quando eu tô de férias Em casa Quando tem muita coisa pra fazer Eu pego e falo Riki Uma coisa que eu quero que você Faz todo dia É tirar o xixi O cocô do gato Porque gato, meu Ele... Mano, dá trabalho É bonitinho Mas dá trabalho Caga lá dentro Você tem que pegar Aquelas bolsas Porque os gatos Meu Deus do céu Me arrependo Me arrependo, sabe Porque eu tenho que fazer tudo Tem que pegar bolsas de gato E lavar, limpar Passar, cozinhar Cuidar de criança Limpar a bunda Ai, amor É tanta coisa Tanta coisa Tanta coisa Tanta coisa Ai, eu trabalho pra fora, né Trabalho de casa Mas trabalho pra fora, entendeu É como um serviço Eu tenho minha rotina De trabalho aqui em casa também É puxado É complicado, entendeu Você tem um filho só É, eu sei se todo mundo Tem um filho só pequenininho Fica louco pra ter outro Quem tem menina Eu acho que é É mais fácil você lidar, né Você lidar com a menina Do que o menino, meu Ainda mais que Tá separado, né Tá sem pai, ausente O pai tá ausente Então assim, é difícil Mas Vou te falar Também se você já Estaria com o pai Pra que que eu vou viver Eu vivi infeliz, gente Eu vivi infeliz Durante 11 anos, né Casada com o pai do Ricardo Só pra manter um pai Pra ver se ele era um pai presente Se ele dava atenção pro filho Se ele ia mudar Mas ele não mudou Então melhor eu ter mudado De vida ali, né Porque agora eu tenho meus filhos Vem limpar o narizinho, vem Quando eu tinha o Ricardo Eu sempre queria ter outro filho Todo mundo que tem um filho só Tinha vontade de ter outro, né Porque ele não sabe Tá com o bebê pequeno Aí que ele vai crescendo Você fica pensando Ah, eu vou ter que fazer Isso e fazer daquilo Eu quero ter mais um filho Não sei o que, não sei o que Ai meu Deus 10, 11 anos Uh, meu pai 12, 13 anos Nossa, olha Eu sou carequinha Eu sou careca 14 pra 15 anos Meu pai do céu O que que eu faço Com um adolescente desse Às vezes eu penso até De ligar pro pai dele Eu converso com o pai dele Eu falo Você também é pai Você tem que falar Eu não sei Eu não consigo lidar Com isso sozinha Quando eu tô muito desesperada Eu choro Eu não tenho ninguém Conversar Não sei o que falar E às vezes eu penso De ligar pro pai dele Pra falar Nossa, o que que aconteceu Porque o Ricardo aqui em casa Meu Ele é bonzinho Mas às vezes ele Ele tenta fazer Uma brincadeira chata Com o José E com a Sara Meu Deus do céu Ele tenta fazer O que ele quer fazer Com o adulto Ele faz com o criança Sabe Você não quer isso Você tá educando Seu filho de um jeito Vem um grandão Educa o outro E faz o outro jeito Nem o Gabriel Aprendeu a tanto Falar não Vocês lembram gente Vocês podem ver meus vídeos Antigamente Quando a Sara nasceu Eu não gosto De usar o não Com a criança Porque a criança Costuma o não E aí ele fica na cabeça Tudo é não Então coisa que não Ele vai achar que sim Então assim Eu não gostava De usar o não Sabe Não pode fazer isso Porque tudo agora Pra eles é não Não, não Mas mesmo assim Eles fazem Entendeu Então assim O não Eu acho que é uma palavra Que tinha que ser usada Quando você Tipo Não pode Mas é perigoso Então não pode Mas usar frequentemente É ruim Porque eles ficam adaptados A aquela palavra Então quando você fala Não pra ele Ele acha que é normal Ele vai fazer do mesmo jeito Entendeu Então mas assim Eu tentei isso com a Sara Ela até que não usa tanto não Mas o Ricardo Ele pega o Gabriel Ou então o Aquino Quando pega o papelão do Gabriel Do José Tudo pra eles Tudo pra eles Não, não Não pode Não pode Meu Tem coisa que pode Tem coisa que não pode Às vezes pode Mas eles falam que não pode Pra deixar a criança irritada Quando você começa a chorar E você Ele não pode Desce Ele nunca Eu sempre tenho que ir lá E falar tudo de novo Entendeu Porque eles não tem Aquela firmeza na palavra Eles falam assim Esse é minha pai Que faz isso A criança começa a fazer Começa a birrar Começa a seimar Começa a gritar O José tem a fase De gritar Tá naquela fase De gritar Então assim Faz a criança ficar gritando E você tem que ir lá O que tá acontecendo Isso aqui Isso aqui Isso aqui Às vezes tá nervoso O pai fala Cala a boca Não dá não Porque é difícil É difícil Você lidar com Quatro Quatro crianças Não, na verdade é cinco 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 crianças Porque eu acho que ele também É uma criança Ele é pai Mas é uma criança Então eu tenho que falar tudo pra ele Sabe Às vezes uma coisa óbvia Eu tenho que ir lá e falar Que não é assim Não é assim Sabe Meu Deus Como isso cansa Isso cansa demais Meu estresse Deixa a gente careca Deixa a gente cabelo branco Você vai engordando Não só por comer Mas sim por estresse Você não deve a sua vida Sabe É difícil então Se você tem um filho só Agradeça a Deus Que você tem um filho Meu Agradeça a Deus Se dedica a ele Dá valor a ele Não fica pensando Que eu quero ter mais um Mais um Mais um Se não for da vontade de Deus Não é pra você ter Então assim Né Um adolescente Um adolescente dá de trabalho Dá de trabalho Quando é pequeno A gente quer ter mil Se o Gabriel Se o Sara E o José Não crescesse E permanecesse Pra sempre 5 anos Eu queria 90 Crianças Eu queria 100 Crianças Mas meu Ai ai Eu imagino Como vai ser Pensar que eu tenho que Passar por tudo isso De novo Com o José E com o Gabriel Nossa cara vai ser diferente Ela é mocinha Ela é mulher Né Ela é diferente A Sarah é tão meio Que é tão diferente Mas então Me diz você Como é que você fez Como é que você faz Pra lidar com um pré-adolescente O Ricardo Como eu disse pra vocês Ele passou Quando eu estava com 12 pra 13 Ele passou Uma fase Bem dificinha Na vida dele Ele queria ficar Só trancado Gritar Brigava Tinha que conversar Então foi aí Que eu peguei E falei pra ele Vamos sair Pra jantar Só nós dois Sem o Gabriel Sem a Sarah Eu fiz isso Algumas vezes E ele foi melhorando Então assim Hoje em dia Quando a gente senta Aqui pra jantar Eu sempre pergunto pra ele Como é que foi o seu dia Hoje na escola Como você fez Como foi o futebol Não sei o que Aqueles amigos Eu sempre converso com ele Diferente Idade por idade Mas gente Me diz você Como me ligar Com um adolescente O que o Ricardo faz Que eu não gosto É que ele não cumpre Com a tarefa dele Ele não cumpre Com a tarefa Ele não Não pega o cocô Do gato Não coloca a aguinha Pro gato Se eu não falar Ele não faz nada Sabe Eu tenho que falar Ó o gato fez cocô Tem que tirar lá Tá sentindo o cheiro Só eu sinto o cheiro Você não sente o cheiro Então aumentou o serviço Pra mim Entendeu Ele falou que ia cuidar Mas ele não cuida Ele só quer pegar o gatinho E pronto Banho no gato Quem dá sou eu Eu dou uma vez por semana Toda semana Todo sábado Estou banhando sábado No meu gato Todo sábado Eu dou banho no gatinho Então assim Quem dá banho sou eu Quem corta a unha sou eu Quem dá água sou eu Quem compra comida sou eu Quem tive cocô sou eu Aí quando ele tá aqui Eu pego e falo O gato faz cocô As quatro, cinco vezes por dia Vai lá tirar O gato quer água O gato quer comer O gato quer comer Vai lá Ele não faz Sabe Não faz Às vezes ele fala que fez Mas eu vou lá Mas ele não fez nada Entendeu Então assim É difícil Mas ele me obedece muito É um adolescente Que é teimoso Mas me obedece Não é teimoso É Esquecido Que prefere ficar lá no telefone Sabe Fica lá quase o dia inteiro Tem dia que ele O que eu briguei com ele Assim a sumir Nessas férias Foi porque ele ficou O dia inteirinho Lá no telefone Nem deu seu pra comer Meu Isso me irritou demais Falei Tá louco Preciso fazer tanta coisa Que o moleque fica o dia inteiro No telefone lá Meu Tá louco Que isso Isso não pode não Nem comida pro gato dar Aí eu briguei com ele Falei que não podia Falei sério com ele Olha Foi só conversar direito Porque brigar Assim Xingar não Mas eu fui lá Briguei Falei sério Falei Não isso não é sério Você acha que é sério Só gente que ele Eu tô aqui cozinhando Fiz a comida pra você E você nem veio comer Aí você ficou O dia inteirinho Lá no telefone Eu fiquei Perdi meu tempo Pra cozinhar E você nem veio comer Ah não Aí eu falei Com ele sério Falei Sentei Conversei Aí ele Nossa Depois disso Eu conversei Meu Ele melhorou De um tanto Aí toda vez Que eu fui sair Ele falou Mas onde a gente vai Hoje ele tá saindo Junto com a gente Eu vou levar As crianças Da canterra Bom É difícil Mas conversando Com jeitinho A gente consegue Lidar com nossos Adolescentes Mas me diz você O que você Que você faz Qual é a dica Que você dá Para uma adolescente Um pouco rebeldinha Gente Então tá bom Porque aqui em casa Quem cuida Da educação Das crianças Sou eu gente Eu que cuido Da educação Do Ristar Até hoje Nunca tive ajuda De ninguém Ninguém É só eu Que tô aqui Ele não fala nada Ele é padrasto Ele tem o direito De falar Mas ele não fala nada Ele não abre a boca Pra nada Não consegue Depois um dia Fábio das imagens Não corrigiu No adolescente Mas aqui em casa Eu sou mãe Pai dos quatro Espero muito Que Deus me dê força Porque eu só peço Força e sabedoria Para Deus Me dá força E sabedoria Para me possibilitar Com meus filhos Eu oro Me dá paciência Para que eu não estouro Com meus filhos Porque eles não merecem Uma mãe certa Esse vídeo Foi só mais um bate-papo Acho que não vai agregar Nada Eu tô fazendo esse vídeo Aqui Para falar para vocês Como tá sendo A adolescência do Ricardo Que futuramente Eu quero ver esse vídeo E eu espero também Que ele veja Esse vídeo Para você ver Como é que você era Você vai lembrar disso Será filho Não sei se você vai lembrar Talvez com certeza Que você vai lembrar disso Porque às vezes A gente lembra Do que aconteceu Assistindo o vídeo É mais fácil Para recordar Então tá bom Espero muito Se você tem gostado Apesar de tudo Meu filho A mãe te ama muito Você sabe disso Que eu te amo Muito Às vezes eu paro Eu olho para ele E falo Eu te amo Ele vai lá E que medo Porque eu vou fazer Um amor por você Tá bom Gente O vídeo foi isso Espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo Beijinho, beijinho Ah Para pedir para você Deixar seu like Deixa seu like No meu canal Gente Eu sempre esqueço De falar Mas eu vou falar Que deixa seu like Para que você Dê clicando em gostei Para mim O YouTube vai me ajudar Para fazer entender Que vocês gostam Esse tipo de vídeo Eu vou conseguir ver Que vocês estão gostando Eu vou gravar mais vídeos Assim Tá bom Agora se vocês não Clicarem em gostei Aí eu também Vou ver que vocês Não gostaram E não vou fazer mais vídeo Isso me deixa Mais para baixo Não tendo mais vontade De fazer vídeo E aí vocês depois Me pedem Faz vídeo Faz vídeo Mas gente Se você Tudo na vida A gente tem que sentir Uma força de vontade Para vocês verem Como é que é É difícil eu fazer vídeo Com duas crianças Dois, quatro Zói meu e ano E mais dois Zói Seis zói meu e ano Gente É difícil É difícil Tem que dar atenção Para eles Sabe Eu não tenho Ninguém que me ajuda Aqui em casa Eu faço Eu estou sozinha Eu não tenho Uma diariza Eu não tenho Ninguém É eu que faço Eu que limpo Lavo, passo Com o tempo Troco Sou eu Sou eu e Deus Deus que me dá força Entendeu Então tá bom Gente Clique em gostei Mais uma vez Eu pedindo para você Espero meu canal Até a próxima vez Espero você Aqui no próximo vídeo Muito obrigada Tchau 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 Obrigado.